Boas pessoal, aqui quem fala é o Sky, sejam bem-vindos a mais um vídeo, desta vez mais um vídeo aqui da nossa série de FIFA 15 do modo carreira. Se vocês não viram o último episódio, carreguei na anotação que apareceu aí no vídeo, ou então vejam o link aí na descrição. E vamos para mais um episódio, vou-vos só mostrar aqui rapidamente. É a classificação, estamos em 6º lugar com 20 pontos, os mesmos que o West Brom e o Chalbion e a 5 pontos do 1º lugar. Por isso temos que ganhar jogos basicamente e temos que esperar que os clubes que estão à nossa frente percam pontos. E o próximo jogo é contra o Leicester City, vamos ver aqui em que lugar é que eles estão. Estão ali no 15º lugar, por isso vamos ver, não vale a pena subestimarmos o adversário, vamos ver se conseguimos ganhar. Jogamos fora, por isso vai ser bastante difícil. E cá estamos nós em mais um jogo da Barclays Premier League, Leicester City contra Sunderland. Precisamos dos 3 pontos. Altidore, tenta o remate, vai ser! Ao lado! Primeira grande oportunidade para o Sunderland, a bola a passar muito perto do poste, grande remate do Altidore. E lá vai o Leicester com muito perigo, pode ser, vai ser grande golo. Grande golo do Leicester City. A fazer um chapéu ao nosso guarda-redes e está feito um 0 para eles. Grande falha da defesa, dois jogadores ali caíram e a picar a bola por cima do nosso guarda-redes, está feito um 0. Altidore, já ganhou, vai dar no Gale, vai ser o golo, está feito um empate. Assistência do Altidore, golo do Gale, a dupla maravilha a dar frutos. Está feito um empate aos 23 minutos. Excelente assistência do Altidore e o Gale só teve de encostar. Um igual de marcador. E penalti! Incrível! Logo, dois minutos a seguir temos marcado o golo, o órbita sinala penalti contra nós. Vamos ver, grande joelhada e penalti para o Leicester City. A oportunidade para eles conseguirem fazer o 2-1. Cambias vai bater o penalti e Raul Hamada vai defender. Vamos atirar para a direita, como sempre. Para aquele lado. Vai para a direita. Vai para a direita. Bateu o golo! Muito bem marcado o penalti. Raul Hamada não conseguiu chegar lá e está feito o 2-1. Não tivemos nem dois minutos com o empate e já o Leicester City marcou o 2-1. E precisamos urgentemente dar a volta a este resultado. E lá vai o Leicester City com muito perigo. Pode ser! Está feito o 3-1. Eu não acredito nisto. Cada vez que eles vão à baliza, marcam um golo. Incrível! Não posso acreditar nisto. Cada vez que eles atacam, fazem golo. A defesa abriu outra vez. Altidoro! Pode fazer o golo! Pode fazer! Incrível! Guarda-redes a defender e a bola ainda a bater no posto. Incrível! Quase que fazemos o 3-2 logo a seguir ao 3-1. Muito, muito perigo. Jacarini faz o cruzamento. Vergini! Vai ser na barra! Incrível! Pode ser o remate do 4-1. Por cima! A bola não quer entrar. Em duas jogadas seguidas a bola a bater no posto e na barra. Nós temos que dar a volta a este resultado, mas vai ser mesmo muito complicado. Gale! Pode fazer! Pode ser! Está feito o 3-2 em cima do intervalo. Ainda há esperança. Ainda podemos dar a volta a este resultado. 3-2 no marcador em cima do intervalo. Grande, grande golo do Gale. E precisávamos mesmo deste gol antes do intervalo, senão seria muito difícil. Mas Gale conseguimos ter lá dentro. Está feito o 3-2. Gale, a bizarra do jogo. E acabou a primeira parte. Mas que grande primeira parte tivemos aqui. 5 golos apenas na primeira parte. Incrível! 8-3 em remate. Precisamos de mais de 2 golos na segunda parte para dar a volta a este resultado. E ganhou! Pode ser o 3. Pode ser o 4-2. E ao lado! Muito, muito perto de fazer o 4-2 do Leicester City. Altidore! Remata! E defesa do guarda-redes. Pode ser a recarga. Não foi. Barclay! Pode ser! Pode ser! Vai ser! E defendeu o guarda-redes. Recarga! Defendeu outra vez. A bola não quer entrar. Não vale a pena. Gale! Pode fazer o remate. E defendeu-o! Mas que exibição do guarda-redes do Leicester. Incrível! Altidore! Lá vai o Altidore! Faz o remate e mais uma defesa! O guarda-redes do Leicester defende tudo. Vamos perder este jogo. Altidore está sozinho. Vai ser! Vai ser! Lá dentro! Está feito o 3-3. Mas que jogo! Finalmente a bola a entrar. Finalmente conseguimos fazer o empate. Esta guarda-redes do Leicester não conseguiu apanhar. E acabou o jogo. 3-3 no marcador. Infelizmente não conseguimos. Aqui 3 pontos. Mas que grande jogo que este foi. 14-6 em remate. Só para vocês verem. Man of the Match. Altidore e Gale. E como vocês podem ver. Excelente classificação para o guarda-redes do Leicester City. E o próximo jogo vai ser aqui com a seleção portuguesa. Depois de termos aceitado. O cargo de selecionador. Vocês estão aqui. Estamos muito bem. 4 jogos. 4 vitórias. Antes de eu chegar a selecionador. 12 pontos. Estamos ali com a Alemanha com 5 pontos apenas. E o país de Galos com 7. E o próximo jogo vocês já estão a ver contra a Alemanha. Eu vou deixar a equipa como está. E vamos seguir a ver se conseguimos ganhar. E cá estamos nós no nosso primeiro jogo como selecionador de Portugal. E logo com um jogo bastante difícil em casa da Alemanha. E vamos ver como é que corre. O que está aqui o nosso menino Cristiano Ronaldo. Mas que passe para o Eder. Mas que golo. Vai ser. Está feito um zero. Mas que golo do Eder. A bola a passar por cima do guarda-redes da Alemanha. E está feito um zero. Vocês veem. Grande passe. E grande chapéu do Eder. Está feito um zero. Ui. Mas que entrada sobre o Cristiano Ronaldo. O órbito vai ter que dar amarelo. Claro. E vermelho. Claro. Mas foi uma entrada mesmo muito dura. E a Alemanha a jogar com menos um resto do jogo. À meia hora do jogo. Cristiano faz o remate. Grande defesa. E lá vai a Alemanha com muito peito. Pode fazer o empate. Vai ser. Grande defesa do Rui Patrícia. Vocês veem. Ao intervalo. Nós temos 12 remates. E a Alemanha apenas 2. Lá vai a Nani. Pode ser. Vai ser. Incrível. A bola não entra. Ronaldo. Já passou. Faz o remate. Mais uma defesa. Vai ser na barra. Incrível. A bola não quer entrar. A bola não entra na baliza da Alemanha. Incrível. Ronaldo. E mais uma defesa. Eder vai de lado. Eder. Vai de lado. É agora que vai fazer. E. Penalty. E penalty. Finalmente conseguimos ganhar um penalty. A ver se conseguimos fazer o 2-0. Porque está muito difícil. A bola não quer entrar. A Neuer a fazer uma exibição de sonho. E. O penalti. Se o Neuer defendeste. Não acredito. A sério. Vamos ter que marcar neste penalti. Cristiano Ronaldo. Vai fazer o 2-0. Estou confiante. Porra lá Ronaldo. Porra lá Ronaldo. Vai ser. Vai ser. E. Está feito. 2-0 para Portugal. Como oração a Ronaldo. Está feito o 2-0. Eder ganhou. Eder ganhou. Pode ser o 3-0 contra a Alemanha. Vai ser mais. Incrível. Neuer não deixa entrar uma. É incrível. É muito difícil marcar o Neuer. Meu Deus. Pode ser o gol da Alemanha. E na barra. E a bola bate. Vai ser. Incrível. Bateu no Bruno Alves. Creio eu. A Alemanha quase que fazia o 2-1. Ronaldo ganhou espaço para o remate. Vai ser incrível. Neuer não deixa entrar uma bola. E. Acabou o jogo. 2-0 para Portugal. Vitória tranquila. E. Creio que se tem que arriscar um Man of the Match. Tenho que dizer que foi o Neuer. Mas que exibição do Neuer. Vamos ver a quantidade de remates que tivemos. 22 contra 6. Man of the Match. Cristiano Ronaldo. Com 8,9. Vamos ver. Não. Não. Exatamente. Man of the Match. Neuer com 9,1. Incrível. A quantidade de defesas que o Neuer fez. Vocês veem. 22 a 6. Em remates. E o próximo jogo aqui na qualificação para o Mundial. Vai ser contra a República Checa. Que está em segundo lugar. Vamos ver como corre. Terceiro e último jogo deste episódio. E cá estamos em mais um jogo de qualificação. Contra a República Checa. Vamos ver como corre o jogo. Estou confiante depois da excelente exibição que fizemos contra a Alemanha. E lá vai a República Checa com muito perigo. Pode ser. Vai ser por cima. Grande oportunidade para a República Checa logo aos 5 minutos. Contra 1. Tenta o remate. Oh meu Deus. Vai ser. Pode ser. Vai ser o golo. Está feito 1-0. Grande falha da República Checa. Grande falha do seu guarda-redes. E da defesa. A bola a sobrar. E nós a conseguimos fazer. 1-0. Miguel Veloso inaugurar o marcador. Grande falha do guarda-redes. E da defesa. E Veloso a aproveitar para fazer 1-0. Vanalt já ganhou. Vanalt faz a fita. Faz o remate. Grande defesa do guarda-redes. Excelente jogada do Cristiano Vanalt. E acabou a primeira parte. Foi uma primeira parte sem grandes oportunidades de golo. Mas o que interessa é que estamos a ganhar 1-0. E estamos perto de conseguir os 3 pontos. O render já ganhou. Dá no Nani. Nani dá no Ronaldo. Ronaldo. Vai fazer. Está feito. Está feito do golo. Cristiano Ronaldo a fazer 2-0. Já merecia um golo neste jogo. Cristiano Ronaldo. Assistência do Nani. Ronaldo a rematar para o fundo da beliza. Está feito 2-0. Ronaldo faz o remate. Mas que golo. Mas que golo. Meu Deus. Que golo do Cristiano Ronaldo. Vejam só esta repetição. Que golaço do Ronaldo. Nem eu acreditei que esta bola iria entrar. Incrível. Vejam só. Ronaldo ganhou a bola. Rematou de muito longe colocado. Bola a passar por cima de Petr Tiché. Bateu no posto e entrar. Mas que golo do Ronaldo. Vejam só. Mais uma vez. Que golaço. Bola quase que não entrava. Mas bateu no posto. Ficou em cima da linha. E acabou por entrar na beliza. Que golaço do Cristiano Ronaldo. Está feito 3-0. República Chega pode reduzir. Tão muitos jogadores no ataque. Vai ser o golo. Fintou. Vai ser ao lado. E acabou o jogo. 3-0 para Portugal. Mais uma vitória tranquila. Mas que grande golo do Ronaldo aquele foi. Que grande golo. Creio que foi o melhor golo nesta série até agora. Vamos ver quem foi o man of the match. Claro o capitão Cristiano Ronaldo. E é isto pessoal. Espero que tenham gostado. Vou-vos mostrar aqui rapidamente a classificação da liga inglesa. O único jogo que fizemos hoje para a liga inglesa. Empatámos infelizmente. Ou seja mais pontos perdidos. Eu não estou a gostar nada disto. Estamos a perder muitos pontos. Vocês veem que estamos com 21 pontos. A 7 pontos da liderança. E vocês vão ver aqui os próximos jogos que vamos ter. Vou-vos mostrar aqui. No calendário. Os jogos que vamos fazer no próximo episódio. Chelsea. 3 dias. 2 dias depois. Aliás Manchester City. E depois Liverpool. Ou seja o próximo episódio vai ser de loucos. 3 jogos muito difíceis. 3 jogos contra 3 candidatos ao título. E é isto pessoal. Espero que tenham gostado. Se gostaram ou disseram aos favoritos. Que ajuda imenso na divulgação do vídeo e do canal. Deixem um like. Fiquem bem. Até à próxima.